Olá a você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Aqui em frente à Prefeitura de Jacobina, encontramos um grupo de mães de crianças que precisam de uma educação especial em busca de falar com o prefeito Tiago Dias. São crianças autistas que têm ansiedade, transtornos, hiperatividade, dificuldade na aprendizagem, dificuldade em comportamento mentais e baixo rendimento escolar, entre outros. A Uzinê de Alves da Silva também tem o seu filho que passa por um tratamento na Amaclin e fala pra gente há quanto tempo ele está passando por esse tratamento. O meu filho tem 7 anos, José Antônio, tem uns 2 meses que ele está passando o tratamento com a doutora Mônica e ele vai ter uma melhora agora depois que ele está na Amaclin com a doutora Mônica. Então o tratamento do meu filho custa com remédio e tudo mil reais por mês. Eu não tenho condições de estar pagando esse tratamento. Então a gente quer que o prefeito ajude a gente, que se torne público esse espaço, para ajudar para a gente, porque a gente não tem condições de pagar esse tratamento. O meu filho, ele estava ficando praticamente doido. Depois que eu mudei, foi com a doutora Mônica e o remédio que o neuro passou, que aqui no Jacobim, o meu médico do meu filho, eu tenho que levar em bom fim, pagar passagem, tudo caro para mim. Então agora que ele está tendo uma melhora. Mas eu já cheguei o momento de sentar, baixar minha cabeça e chorar, chorar desesperada, porque eu sou sozinha, o pai do meu filho morreu, ele tinha sete meses. Então mil reais para mim pagar por mês é muito caro. Então o Amaclin, se se tornar público, com a ajuda do prefeito, vai ser muito bom para a gente, para nós mães que precisamos desse tratamento. É muito difícil para a gente. Eu já chorei muito, porque o meu filho, chegou o momento das crianças, adultos, todo mundo rejeitar ele. E na Pai vocês não conseguiram esse espaço? Na Pai não tem os profissionais que o meu filho precisa. Eu só encontrei na Amaclin, então a gente tem que estar tirando, a gente não pode para pagar, porque é caríssimo o tratamento. Mil reais para a gente, que eu trabalho em casa de família, para mim é difícil manter um tratamento desse. Então a gente quer que se torne público, que é muito bom. A Amaclin mesmo, ele tem a melhora com a doutora Mônica. Hoje meu filho está bem melhor com ela. Jeane Ferreira, que é mãe de Enzo, fala o que realmente vocês querem com o prefeito Tiago Dias. O que a gente, nós mesmos, nós mães queremos, em parte assim, representando todas as mães de Jacobina, é uma participação do prefeito com a gente para tornar o espaço público montessoriano para as necessidades das crianças autistas e hiperativas aqui em Jacobina. Então a Amaclin oferece esse trabalho para vocês, mas vocês não têm condições de pagar. Isso, a Amaclin é uma rede particular, né? A gente vem por meio de uma rede particular. Só que assim, existe um espaço onde ele pode se tornar público. Mas para se tornar público, a gente quer um apoio e participação do prefeito para que esse espaço venha atender todas as crianças de Jacobina que têm essas necessidades. Vocês já buscaram ajuda na PAI que oferece esse tipo de atendimento? Assim, na PAI tem, só que o neuropsicopedagogo especializado no núcleo infantil aqui em Jacobina não tem. Não tem. E na verdade, as crianças da gente, hiperativas, com necessidades especiais autistas, eles precisam, né? Passar pelo neuro e tudo. E aqui em Jacobina só tem particular. E é caro, o custo é bem caro. E nessa pandemia mesmo, a gente não está conseguindo lidar com tratamento. A gente está pensando até em deixar. E a gente sabe a necessidade que eles precisam. Esperamos que vocês consigam o apoio do prefeito através da Amacli. Tá certo. Obrigada. Com fé em Deus, a gente vai conseguir sim. Com as imagens de Luiz Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia. Com as imagens de Luiz Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia.